Gente, eu deixo de gravar aqui de improviso, tá rolando aqui, mas vem com a gente que tá online, né, de Natal, e aí temos caça ao Yeti, e ele tá por aqui em algum local, então tem mais dois jogadores caçando ali, e eu sinto que não vai ser tão fácil quanto eu tô pensando, como eu tô aqui com o magnata, né, vou abusar um pouquinho aqui e pegar um Bullsard, é melhor mesmo você, cara, antigamente valia a pena comprar o Bullsard de ataque, hoje em dia não, qualquer magnata pode ter um, de graça, e ainda chega mais perto pra você, Será que de helicópter vai ser mais fácil localizar ele? Opa! Eu senti que o helicóptero mirou em alguma coisa, mas ele não optou. Tá, vamos sobrevoar a área, vamos lá. Vamos procurar. Droga! Se a brincadeira eu vou acabar é morrer, hein, não sei se... Ahn... Peraí, 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 peraí. Vamos, vamos com calma. É... Vamos com calma, vamos com calma. Não, calma, 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 calma. Caraca, por que eu tô batendo o tanqueiro em pau, peraí, meu Deus do céu? Eu tô prestando mais atenção na porra do chão? Tá, vamos lá, eu acho que ele vai tá lá embaixo, né. Tem um palpite. Como é que a gente vai chegar nessa neve toda, velho? Não é... Não é aquilo, hein? Não, 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 não. A área é uma área relativamente grande. Falha não, muta! Tá, vamos acessar o que eu vou fazer. Vou botar em qualquer local daqui, cara. Ah... Tô... 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 Tá, vamos lá. A gente vai precisar de um carro. Que tenha... Algumas peculiaridades. Tão foi na sua garagem. Você... Tô... Quero que eu trouxe sua garagem? O que acontece? A gente está em uma região ruim. A gente precisa de um farol bom que está de noite, né? Ai, Jovem, isso aqui não está me importunando uma hora dessa. Vamos com calma. O forro infravermelho cairia muito bem aqui, né? Achei tudo que é bicho, menos ele. Achei tudo que é bicho, menos ele. Quase que eu fiz merda, cara. Falta potência nesse carro. O motor dele está no máximo. Eu acho que quando está com neve, o forro infravermelho parece que não funciona muito bem. Vai ficar real só, né, Jovem? Olha aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Parece ser com cima, cara. Droga, jogou. Me deixa subir de alguma forma. Que barulho estranho, cara. Deu. Vou botar em primeira pessoa que talvez seja melhor para... Tô ouvindo. Achei. Achei alguma coisa. Droga. Não esqueci. Eu tenho que ir lá, rápido. Vou ver alguma coisa lá. Muitas criaturas aqui. Será que ele se assusta com balas? Acho que não. Em direção ao meu carro. Deixa eu ouvir alguma coisa. Não, não, não. Então... Eu tô voltando por onde eu caí. Em direção ao meu carro mais possível. Vou botar uma batida de coração por aqui, cara. Não sei, cara. Tá pra aqui, mano. E eu vou botar um veado. Só um veado. Opa! Ah tá, eu tenho que ver as pistas. Tá, beleza, tinha um veado ali. Aí o copo foi totalmente inútil. Não tem que ir a pé cara, eu pensei que essa música ia ser mais rápida. Não é o caso. Muitos lugares... Não tem que ir a pé cara. 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 Estranha. Não tem que ir. Não tem que ir a pé cara. Tá ficando só no som. Não tem que ir a pé cara. Não tem que ir a pé cara. Não tem que ir a pé cara. Não tem que ir. Não tem que ir a pé cara e outra. É ainda uma pista aqui na estrada. Mas vocês confiam daquela ali. Deixa eu voltar. Bobcat? Caralho! Lembrar que o GTA tinha bobcat, não. É esse aqui. Tá, vamos fechar essa estrada aqui. Tá, vamos fechar. Tá, vamos fechar. Não, não. Não, não. Nada. Eu deveria achar uma outra peça, né? Não é o caso. Tá bonito, né? Agora... Isso não deixa passar nada, velho. Eu tô falando muito porque eu tinha ouvido o som. Tá. Vou procurar um lugar bom pra gente passar aqui. Vou procurar. Meu Deus. Meu Deus, velho. Parece não. Não é assim, velho. Ah, vamos assim mesmo, velho. Ah. Eu vou procurar. Felizmente eu vou botar isso logo pra não tá falando. Vamos passar mais por aqui pelas beiradas, ó. Caralho, nenhum barulho estranho. Nada, velho. Nem ele mesmo. Cara, nada, 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 nada. Nada assim muito por fim. E uma pista muito óbvia. Opa. Tem uma impressão minha? Uma impressão. Não, não. Esse clave mesmo aqui não atrapalha um pouco. Sei lá, qualquer coisa, tá ligado? Só pra poder me locomover melhor, mano. Que bom que esse carro não tem barulho de motor fora. Agora eu vim por aqui. Agora eu vou pela própria mata. Cara, nada. Não achei que fosse tão difícil, velho. Tá quase tomando meio maçante. Tem muito espaço aqui, ó. Quase tomar bala de graça. Outro. Faço tombo gratuitamente. Cara, é meio estranho. Porque eu tô fazendo uma coisa. Tô fazendo demais no GTA San Andreas. De fato. Só que lá eu nunca tinha certeza de que eu ia achar. Acho que essa era a graça. Enquanto aqui, eu tenho certeza que tá sendo meio maçante. Tanto que eu comecei a gravar porque eu achei que ia ser rápido. Eu não achei que eles iam fazer um bagulho tão... Digamos... Isso não é elaborado. É demorado mesmo. Pessoal, também como é que tem que chegar a parte da gente... Agora eu só achei uma pista daqui. Eu vou pegar um pouquinho... Pô, sim. Tem que sim... Opa... Ah não. Parou esses paros... Cara, vocês não veem o vídeo lá embaixo? Acho que não, mas eu vou olhar já, calma. Tem muita coisa pra cá. Hum, nada, 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 nada. Vamos lá cuidar com o Chico. É Ritkiô, aquela porra. Ah, dando nenhuma pista, o coração não tá batendo mais. Bom. Eu não sei se dá pra topar com ele, diante das pistas. Não dá dinâmica agora, acho que não. Acho que é obrigatório você ver as pistas, e o local dele vai ser revelado. Mas deveria, se for o caso, deveria. Bom. Não é uma espécie de pista nada, cara. Tá, chegamos no carro, seguindo por que eu já dei a volta em tudo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo. Caralho. Eu esqueci de uma coisa, cara. É, eu realmente fui de sono, hein. Eu esqueci de uma coisa, mano. Eu nunca achei que ia ter utilidade na minha vida, mas... Não de até online. Mas eu acho que agora vai ter uma utilidade. E aqui a gente não tem... É... Como? Fiz a carros muito bem aqui. Você precisa de algo, hein? Quando ele chegar, deixa eu saber. Por que não uma bicicleta? Ele está vindo contra você. O que eu cubri essa porra só de zoa, velho? Opa! 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 Nenhum castigo possui utilidade, mas ela não possui barulho e protege das chicas que possam andar livremente por essas montanhas. Nenhum castigo possui barulho e protege das chicas que possam andar livremente por essas montanhas. Caralho! O corpo deslembrado. Espero que o cara não venha me matar aqui. O cara que está caçando com essa moto nunca vai achar. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Tinha uma área que eu me explorei muito. Tinha uma área que eu tenho. Só olhar aqui, quer dizer que toda essa área aqui está explorada. Vamos descer para lá. Tinha uma área que eu tenho. 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 . 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 Tá, ok. Ai, colocaram tantas pistas, tantas pistas no... Na, nas estradas, quanto na... Pra logo, é muito demais, né? F***ing s***! Tá me f***ing... O que que ta acontecendo ali? Olha! Fala! Cara, eu não sei mais onde olhar, não tenho ideia. Opa. Falta um. Deixa eu ter uma noção de onde as pistas foram encontradas. Uma. Duas. 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 Três. Quatro. Por aqui o cara vai estar a última. Eu acho. Mola. Mola. um. Hum. 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 Uma foto do local, provavelmente teria uma pista, nada velho. Acho que a bike é um melhor vínculo pra você caçar essa porra, não. A bike sobe isso tudo, vai de boa. Ahn... Ali? Caralho, eu não sei mais. Olha aqui em baixo, já ficou. Vou pegar um saque aqui. No fim da linha. Merda! Eu já dei um saque aqui no fim da linha. Pode ir. Pode seguir o raque do cara. Não sei se ele descobriu alguma coisa aqui ou não. Não sei se ele descobriu alguma coisa, não sei se ele descobriu alguma coisa. Não sei se ele descobriu alguma coisa, mas não sei se ele descobriu alguma coisa que tem. Caralho... Essa bike aí, não... Achei. Camise, cara. Otária. Assim, que bom, né? Que já é quase noite. Então... Basicamente eu sair da área e voltar. Eu não sei se ele vai spawnar só pra mim ou pra todo mundo. Aí tá a pergunta. É quase noite. Faltariam dois minutinhos. Se preparar. Sai da área. Vamos nos preparar. O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso lhe trazer para fora. O que você precisa? O que você precisa? A Coração de Neve O que você precisa? Eu já tenho o local de um boneco de neve também. Então, um boneco de neve fica bem aqui. Aqui está o pier. A gravação é de 41 minutos. 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 O que é isso? Eu vou caçar ele se ele não bateu. Eu vou caçar ele. Eu vou caçar ele. Minha iluminação Primeira pista que é aqui Nossa, pistas! Eu acho que é a melhor chão Estou matado Eu ia falar que Kuruma está aguentando Mas... não Vamos ver aqui Eu já fiz duas pistas Tá, uma das pistas É essa aqui, 3 Cerca de 3 Porra Quase Tomar bala, hein Viadinho Vai Mano, eu não acho ele Eu não acho ele, velho Simples assim Eu não acho Vamos caçar ele direito, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar ele aqui, ó Ai meu Deus Aqui, ó Tem uma pista Tem uma pista Que fica... Porra Porra Vai assim Ele aparece, que droga, hein Ele ali Ele ali Tem uma pista Tem uma pista E... Tem uma pista Um... Tem uma pista E... Tem uma pista E... Tem uma pista Direto por aqui Realmente, tipo Não é que nem MGT é assim, então, né Que é uma... É um... 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 É isso, mano Talvez eu faça um corte aí com... É um... Onde fica as pistas Né É